Olá, meu nome é Sandra Soster, eu sou a gerente de Glã e Cultura do Wikimovimento Brasil e eu vim falar um pouco sobre os benefícios do movimento Open Culture e eu entendo que eles são muitos, principalmente se nós pensarmos em relação também às parcerias Glã-Wik, e os principais me parecem estar ligados aos próprios pilares da museologia, então o primeiro é ter a coleção e os seus metadados abertos proporciona pesquisas em âmbito global e a estruturação desses metadados faz com que os metadados comuns de várias coleções ao redor do mundo possam ser encontrados numa mesma pesquisa. O segundo pilar, então, é relacionado à documentação e tendo essa documentação das coleções preservadas no meio online, é muito importante e infelizmente eu falo de um país onde isso é uma realidade e nós temos a perda de muitas coleções por sinistros, um deles que foi muito triste foi o Museu Nacional em 2018 e tendo a documentação salva online, ao menos a gente ainda mantém a informação daquilo que pode vir a ser perdido. E o terceiro pilar, então, é ter todo o acervo divulgado para o mundo é maravilhoso, ele aumenta exponencialmente o público, inclusive o público presencial, o número de visitantes à instituição, então eu acho que só temos muitas vantagens em relação a isso, então, falando em relação às barreiras da open culture, sobre o contexto brasileiro, e eu acho que isso é uma realidade comum a muitos outros países, a maioria das instituições, principalmente de médio e pequeno porte, tem dificuldade para conseguir recursos humanos e financeiros para a digitalização das suas coleções e para a contratação e manutenção de ambientes online. E, dentro desse contexto, o Wiki Movimento Brasil realizou um projeto com a historiadora Carolina Matos, o Instituto Goethe e o Instituto Moreira Salles, chamado Museu Portátil, e a gente tem, então, um guia com algumas técnicas e um kit de equipamentos de baixo custo, mas que propiciam o produto com uma qualidade muito boa. Depois eu vou pedir para que a gente possa incluir os links aqui embaixo na descrição. Temos a versão em português e em espanhol. Alguma questão que tenha me aberto os olhos em relação à open culture, há alguns anos, quando eu adentrei o universo do patrimônio online, uma das boas surpresas foi quando comentaram comigo que as coleções estando presentes online e também auxilia na redução de furtos de obra de arte. E, naquela época, eu nunca havia pensado sobre isso, mas é verdade. Quando a gente coloca online a informação sobre a coleção de uma instituição, mais pessoas têm acesso e elas podem servir como uma espécie de vigias, né? Elas, tendo visto essa obra de arte sendo vendida em algum mercado ilegal, elas podem acionar a instituição e a informação estando online, ela serve como prova de que aquela instituição é a detentora daquela obra de arte. E, finalmente, para aqueles que hesitam em colocar suas coleções de forma aberta, eu peço para que se permitam fazer ao menos um primeiro teste com uma parte da coleção, não é necessário colocar toda ela logo de uma vez. E eu sei que os resultados vão ser muito bons e que a instituição vai acabar se tornando uma grande parceira do conhecimento livre. Obrigado!